Tem placa, viu bem? Assim que o cara passa, de moto E que ele atravessou a rua Ele já vem aqui Olha como ele tola a direção E já conhece como fazer a direção É É um cara que tem facilidade E conhece Agora a imagem da câmera é excelente